O prefeito de Iporá, no oeste de Goiás, foi preso por invadir a casa da ex-mulher e atirar contra ela e o atual namorado. Uma arma que teria sido usada no ataque foi entregue à polícia. Na Soitã Leite, foi encaminhado ao presídio de Iporá. Em depoimento, ele disse que perdeu a memória. Ele se mostrou bastante arrependido, disse que não se lembra de muitos detalhes. Ele afirmou que está fazendo uso de remédios. Mas neste áudio enviado a um conhecido, enquanto estava foragido, o prefeito confessou o crime e a motivação. O cara já estava relacionando com a minha ex-mulher, foi o motivo da separação, foi isso, entendeu? E aí o cara começou a fazer umas ameacinhas para mim, entendeu? E aí você sabe que a gente não corre de ameaça, mas eu perdi a cabeça, entendeu? E fiz isso lá. A defesa de Na Soitã justificou a declaração. É força de expressão. O que, na verdade, ocorre é que uma situação como essa, em Porá, o Na Soitã prefeito, com a separação, ela já era público e notório que ela estava tendo envolvimento com esse rapaz, as chacotas acontecem. E, às vezes, numa expressão mais dura, no momento, ele tenha falado que tenha recebido ameaças. Mas uma ameaça à integridade física do Na Soitã nunca houve. O crime foi na madrugada do último sábado. O prefeito foi até a casa da ex-mulher, derrubou o portão e atirou cerca de 20 vezes em direção ao quarto onde ela dormia com o atual namorado. Depois, Na Soitã foi para um hotel. Essa imagem de uma câmera de segurança mostra quando ele coloca duas armas em cima do balcão. O prefeito e a ex-companheira estavam separados há dois meses. Na Soitã ficou foragido por cinco dias até se entregar à polícia. A defesa dele entrou com um pedido de habeas corpus, que foi negado. Sabe que cometeu uma falha, né? Evidentemente isso tem preço, tem custo. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.